Pesquisadores e pesquisadoras do IFPE Foi lançado o edital número 10 de 2019 da Propesc para a concessão de bolsas e auxílios voltados para os projetos de pesquisa aplicada e de inovação tecnológica. O edital foi o resultado de um trabalho conjunto entre a Propesc e o Comitê Científico de Pesquisa do IFPE. Ele foi apreciado e aprovado também no Colégio de Dirigentes e visa apoiar financeiramente até 15 propostas de pesquisa aplicada e 5 propostas de inovação tecnológica, com bolsas e auxílios. Nas propostas de pesquisa aplicada, poderão ser solicitados apoios com bolsa e auxílio, apenas com bolsa ou somente com auxílio. Dependendo da necessidade dos projetos. Nas propostas de inovação tecnológica, devido à obrigatoriedade de geração de produtos inovadores, as solicitações de apoio só poderão ser solicitadas por meio de bolsas e auxílios conjuntamente. Os auxílios serão para as aquisições na rubrica de custeio, que contemplam as aquisições de materiais indispensáveis à realização das pesquisas. Os pesquisadores contemplados com esses auxílios deverão executar as despesas por meio do cartão pesquisador, na modalidade de crédito, ferramenta acordada entre o IFPE, a Secretaria do Tesouro Nacional e o Banco do Brasil. As atividades de pesquisa aplicada devem estar alinhadas com as áreas estratégicas da Unesco, que estão diretamente relacionadas com a missão institucional do IFPE e podem ser acessadas neste link que vai aparecer aí na tela. As propostas de inovação devem fomentar o desenvolvimento de atividades científicas e tecnológicas no IFPE que estejam em sintonia com as áreas da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2022, disponíveis neste link que vai aparecer aí. O objetivo, neste caso, é proporcionar a integração direta do IFPE com a Política Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Poderão participar deste edital docentes pesquisadores que estejam adimplentes com os programas institucionais da Propesc e que possuam diploma de mestre ou doutor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto